Música Eu vim de lá, de lá, de lá, lá do nordeste O extinto alagoano é Cabrada Peste Só as praias pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? Onde é que se põe o sol? Eu vim de lá, de lá, de lá, lá do nordeste O extinto alagoano é Cabrada Peste Só as praias pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? E onde é que se põe o sol? Como a luz de um farol, eu avistei o litoral Contagia carnaval de um país tropical Abençoado por Deus, com o sol de muita fé Predominado forró, no estilo, arrasta o pé Compartilha tua pose, um pedaço do Brasil Com sangue nordestino, entre outras mil Onde é que se põe o sol? Paraíso tropical Lá no fim do horizonte, beleza natural Pode vir, pode chegar, tô com muita munição Agora vou atacar, caneta, papel na mão Com um pouco de aflição, só os loucos no mundão Na veia corre o sangue, no passado lampião Alagoas é o estado, Maceió é a capital O nordeste é região e o Brasil é tropical Cada lado que tu fosse, se liga onde você tá Bateu de frente com a favela, se virou, bateu com o mar Nossa gente aqui é foda, antepassado lampião Muita garra tá no sangue, gigante é meu coração Por causa da pilantragem, se foram vários irmão Firme e forte como a rocha, tô firme com o pé no chão Eu vim de lá, de lá, de lá Lá do nordeste, o extinto alagoano Cabra da peste, só as praias Pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? E onde é que se põe o sol? Eu vim de lá, de lá, de lá Lá do nordeste, o extinto alagoano Cabra da peste, só as praias Pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? E onde é que se põe o sol? Veio a noite inteira ladrão No meu Brasil, escapei dessa fogueira Irmão, você não viu, já se foi Aquele tempo de várias zoeiras Choveu no meu quintal Choveu a noite inteira Entre belas praias, fanato por futebol Aqui nesse país, onde é que se põe o sol? Qualquer lado que tu for, o extremo é tropical Salve o meu Brasil, salve meu carnaval O verde e amarelo, o litoral Sorri, é branco e azul É a cor do meu país As estrelas que compõem, os estados da nação Ordem e progresso, não prevalece não O nordeste aqui vibrou, no pouco que você viu Tremeu os quatro cantos, na metade do Brasil Os gringos tão ligados, a copa foi no meu quintal Salve o meu Brasil, salve meu carnaval Do jeito que eu tô, cheguei, tô aqui Ré, quebrando as vitrine Reforma da G, vagabundo alagoano Escreveu, é nordeste, sangue podre nas veias Já vi cabra da peste com os olhos vermelhos E os bicos e sonhas, dando tapa na cara De quem fuma maconha O sol vem do gueto, já tô no embalo Provoca os ricos, o jeito que eu falo A lei é formada, tem várias quadrilhas Se sai ou se liga, se liga na sigla Cada preço dessa história na qual te apresento Liberdade tá nas ruas, onde sopra os velhos Eu vim de lá, de lá, de lá Lá do nordeste O extinto alagoano é Cabra da peste, só as praias Pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? De onde é que se põe o sol? Eu vim de lá, de lá, de lá Lá do nordeste O extinto alagoano é Cabra da peste, só as praias Pode crer no mar De Maceió, que lugar é esse? E onde é que se põe o sol? E onde é que se põe o sol? E onde é que se põe o sol? E onde é que se põe o sol?